Boa tarde, boa tarde, Vânia. Deixa eu voltar aqui um pouquinho pra ver. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Nádia. Tudo bem? Eu tô bem. E vocês como é que estão? Entrei um pouquinho antes. Tudo bem com vocês? Véspera de Dia das Mães, né? Não sei como é que vai ser hoje. Mas estamos aí. Eu separei uma peça pra fazer pra vocês, uma tábua de pinos. Eu fiz a compra, bati o olho na tábua essa semana e falei, acho que vou fazer você. E essa semana, ontem eu coloquei uma brincadeira, né? Escrevo uma palavra e eu vou postar uma foto. E a Marisol, da Blue Heart Ateliê, postou farmhouse. Eu falei, nossa, eu não pintei nada farmhouse. Então, de repente, hoje vai sair uma pecinha farmhouse. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Elaine. Tudo bem com vocês? Então, acho que vai sair uma pecinha farmhouse hoje. Vamos ver. Vou contando com a ajuda de vocês. Porque, como sempre, eu não tenho a peça pronta. Eu tenho mais ou menos uma ideia na cabeça. Mas a gente só vai saber o que vai sair a hora que terminar mesmo. Não tenho o costume de fazer uma peça pra repetir depois em live, né? Vai na emoção. Boa tarde, Janaine. Boa tarde, Elisabeth. Olha que belezinha. Tem bastante gente hoje já no começo da live. Já tem 12 pessoas, Muzão. Você vai mandar uma boa tarde? Então, tá bom. Boa tarde, Roberta. Tudo bem? Bom, vou começar então. Vamos ver o que vai sair da peça de hoje. Dei uma pequena adiantada. Vou baixar a câmera aqui pra vocês. Ó, essa tábua aqui entrou bem na moda, tábua de pinos, né? Bastante gente tá fazendo há um bom tempinho já. Eu acho que eu só fiz uma e aquela tábua de churrasco até agora, né? Essa daqui eu comprei da Articor MDF. Que eu não sei como é que é na cidade de vocês, mas eu tenho bastante dificuldade em achar pinos. A Articor é de Criciúma. Eu vi que tinha um monte de pecinha de pinos pra vender. Falei, vou aproveitar e fazer uma comprinha pra poder brincar um pouco com as peças de pinos. Aquela placa da semana passada era de lá também, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar na live pra vocês, porque eu adiantei, né? Daí a gente esquece. Toda vez que vocês forem começar a trabalhar com uma peça de pinos, antes de passar tinta, vocês têm que passar uma demão de verniz no pinos. Pra poder selar a madeira antes de trabalhar o pinos. Como é uma madeira mais grossa, ele puxa muito a tinta. É ruim de trabalhar se vocês pintarem direto. Então, se vocês selarem a madeira com uma demão de verniz primeiro, um verniz à base d'água, fica mais fácil pra trabalhar, tá? Eu passei aqui verniz acrílico à base de água. Normal, não tem segredo nenhum. O que que eu fiz? Passei uma demão do verniz acrílico. E passei uma demão da cor candy preto na tábua inteira, tá? Que é aquele off-white, aquele branco mais sujo. Aí, vou deixar aqui pertinho pra vocês verem o que que eu fiz. Peguei a largura da minha régua e risquei as tábuas, tá? E dividi a lateral aqui pra fazer um detalhe nessa faixa, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, encaixar aqui. Eu vou isolar aqui pra gente começar a trabalhar as ripas, tá? Então, eu vou pegar a fita crepe e vou isolar aqui primeiro. E como que vocês estão nesse sábado? Já compraram presente? Tá tudo certinho pra amanhã? Vou isolar aqui. Gosto sempre, depois de passar a fita crepe, de reforçar com a espátula, né? Pra não ter perigo de vazar embaixo. Aí, pra fazer as ripas, pra variar, eu não comprei o estilete ainda. A intenção era vincar aqui pra vocês. Como eu ainda não comprei o estilete, que a gente não sai de casa pra nada, que não seja estritamente necessário, eu vou... Eu vou... Boa tarde. Oi, mãe. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Vânia. Já comprei os presentes pra mamãe, já entreguei. Nossa, como você é rápida. Eu comprei aqui, mas só vou entregar amanhã. Tô contida. O que que eu vou fazer? Vou pegar a fita crepe. Vou encaixar aqui no risco que eu fiz. Aqui eu isolei pra não sujar. E aqui eu passei só de um lado, tá? O que que eu vou fazer? Ao invés de sombrear pra demarcar as ripas, eu vou trabalhar com a pátina seca pra fazer o efeito do sombreado que eu tô querendo. Então, eu vou pegar... Deixa eu ver aqui. Vou pegar o cinza intenso. Vou fazer a madeira mais acinzentada. Vou pegar um pincel de cabo amarelo. Esse aqui é o 456 da Condor, tamanho 20. Vou pegar a tinta aqui. Vou tirar bem o excesso. Vou por pra cá. E vou vir aqui... Fazendo uma pátina seca em linha reta, tá? Vem com a mão bem leve. Eu tô fazendo metade do meu pincel. Tá na fita crepe. E a outra metade tá na madeira, tá? E vocês vão fazer aqui como se fosse um sombreado, mas é com a própria pátina seca. Vou tirar aqui pra vocês verem. Tá vendo, ó? Fica um degradê. A imagem tá boa. A imagem tá boa? Que bom. A família agradece. Agora que a gente já sabe que o meu celular não esquenta fazendo live. E eu vou fazer a mesma coisa nas outras ripas, tá? Lembrando sempre de... Eu já ia fazer besteira. Lembrando sempre de encaixar a fita crepe do mesmo lado, tá? É o sombreado de pátina seca com o cinza intenso. Tem que ser tudo do mesmo lado. Pra fazer aquele esqueminha de luz e sombra bem certinho. Já vou colocar na outra ripa aqui também. Assim já faço as duas ao mesmo tempo. Se tem uma coisa que eu não tenho dó de torrar e fita crepe. Ujo bastante. Não sei vocês. Então, isolei aqui com a fita. Vou pegar o cinza intenso de novo. E vou fazer o mesmo processo nas duas faixas, tá? Ó. Vem bem tranquilo. É melhor que vocês comecem clarinho e vão escurecendo aos poucos. Do que vocês comecem escuro direto. Primeiro porque pode borrar. E outra que é mais fácil escurecer essa pátina seca do que clarear. Então, façam bem tranquilo mesmo. Pra não ter erro. Obrigada, Ana. Na selma, a delva, a delva. E em valvo. Delva. Boa tarde. Boa tarde. E a geniá. Então, sejam bem-vindos. Obrigada por tirar mais um tempinho de mais um sábado pra participar aqui comigo, pintar junto. Fico super feliz. A live de semana passada foi um sucesso, né, mozão? Foi boa. Foi melhor. Nossa, fiquei super feliz, de verdade. Ó. Tá vendo? Fica o degradê bem certinho. Gosto bastante do efeito, né? É uma forma de vocês fazerem o degradê nas ripas sem precisar usar o pincel chanfrado. Como eu falei na live passada, eu evito usar o pincel chanfrado no pinus, que por mais que eu lixe, como é uma madeira mais grosseira, pra comer o pelo do pincel, não precisa de muito. Agora, ainda com o cinza intenso, eu vou aproveitar aqui nas quinas da placa, eu pego bem a quina e vou puxando. Sabe que a gente adora envelhecer uma peça. Então, eu vou puxar aqui e vou realçar o envelhecido. Posso usar tinta PVA? Pode sim. Eu tô usando o cinza intenso da acrílica, você pode fazer, se você quiser, a cor mais parecida é o cinza lunar. Pode fazer normal, tá? Eu tenho preferência a trabalhar com acrílica, mas você pode trabalhar com PVA, pode misturar PVA e acrílica, fica à vontade, tá? Ó, aqui da fita crepe, vou puxar da fita pra dentro, ó. Tá vendo que ele vai ficando as manchinhas do envelhecido? Adoro fazer isso aqui. Ó, ele vai deixando a rica envelhecida, tá vendo? Oi, Josi, tudo bem? Hoje você conseguiu ver desde o início? Beleza! A Josi é minha amiga lá de Belo Horizonte, ela é representante da True Colors por lá. Ó, quem for lojista e quiser comprar tinta, material da True Colors pra revender, fala com ela. Ó, pode colocar um pouquinho aqui no meio também. Só toma cuidado pra não se empolgar. Você que tá assistindo e conhece alguém que quer ver o meu trabalho, conhecer meu trabalho, ver um pouco dos meus vídeos, tudo que eu tô trabalhando até hoje, curta aqui meu vídeo, compartilha. E aí, pra quem você conhece, ajuda o meu canal a crescer, por favor. Quanto mais pessoas o meu canal atingir, mais eu vou conseguir trazer conteúdo pra vocês. Como o pessoal já sabe, o YouTube virou praticamente o meu... é o meu trabalho 100%, né? Então, quanto mais pessoas eu atingir, melhor pra mim e pra todo mundo, né? Quanto mais eu crescer, mais novidade eu consigo trazer pra vocês. Obrigada pra todo mundo que tá participando e obrigada também pros membros que assinam o meu canal, que também tão aí participando. Ó, dá pra ver bem aqui. Fica bem legal, né? Aí, o que que acontece? Eu tenho duas opções nesse caso, eu vou deixar pra vocês escolherem pra me ajudar, tá bom? Qual é a opção? Eu posso deixar esse lado contrário da pátina seca com o branco e ficar uma imitação de madeira de branco com cinza, mais clean. Ou eu posso inverter a fita crepe e trabalhar com um tom de cinza mais escuro, que é o camuflagem. E deixar a minha madeira um pouco mais escura. O que que vocês preferem? Vou esperar vocês comentarem aí pra ver quem ganha. Pra mim não aparece aqui muito? Aqui. Clara. Clara, tá bom. Então a Jane votou na Clara, mais escura. Tá empatado. Clara tá ganhando. Eduana. Sem o camuflagem claro, tá? Escura. Eita. Eu não posso, vocês não podem deixar pra mim escolher, porque eu sempre vou optar por escurecer, tá? Prefiro mais claro, claro, claro. Ok. O claro já ganhou. Então tá bom. Pra não esconder o pinus. O pinus fica lindo, né? Aqui o que que acontece? Como eu pintei a placa inteira, a gente só sabe que é o pinus pelo tipo da madeira, tá? Mas a parte legal é que mesmo que eu tenha pintado o pinus, só pelo fato dele ser uma madeira mais rústica, eu... o efeito, qualquer pátina, qualquer efeito que eu faça nele aqui, ele já vai deixar mais rústico pelo próprio veio da madeira. O MDF a gente vê, né? Então, mesmo que eu faça esse mesmo trabalho, dá pra ver que o pinus deixa mais rústico por si só, mesmo cobrindo tudo com tinta. Eu acho que no vídeo não dá pra ver, mas ele tem um nó aqui e tem os veios dele. Então, isso ajuda muito no envelhecimento da peça, mesmo que eu pinte ela, tá? Então tá. Então, o claro ganhou. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui do lado, esse mesmo acabamento, pra o quê? O que eu... eu vou pintar essa faixa de outra cor. Então, eu fazendo o escuro aqui do lado, eu vou dar a ideia de sobreposição, que essa faixa escura tá fazendo sombra em cima dessa lateral clara, tá? Então, aqui eu vou escurecer com o cinza intenso. Pode ser com camuflagem também, mas eu vou manter o clarinho que vocês votaram. O camuflagem só aqui também pode. Então, eu vou vir aqui. Caso, se vocês fossem fazer na casa de vocês e quisessem a versão mais escura com o camuflagem, daí aqui teria que ser o camuflagem, tá? Mas como é a versão clarinha, a gente continua com o cinza intenso. Então, eu vou fazer o mesmo esqueminha aqui. E vou puxar nos cantinhos pra já escurecer aqui. Eu gosto desse... sempre que tem esse canto aqui, eu gosto de deixar ele mais largo e mais escuro. Eu acho que fica mais delicado do que fazer uma... um sombreado em linha reta aqui. Então, o que eu faço? Eu faço ele em linha reta e aqui eu abro. Não sei se deu pra vocês entenderem. Vou tirar a fita aqui. Ó, na verdade é assim, né? A sombra tá embaixo. Bem facinho e fica um efeito bem bonito, né? Gosto bastante de trabalhar com imitação de madeira usando a pátina seca. O pinos ajuda muito. A pátina que eu fiz aqui realçou o nó da madeira que tá aqui por baixo da tinta. Ó, deu mais uma realçada. Acho que fica bem legal. Agora que eu fiz essa parte, vou deixá-la quietinha aqui por enquanto. Depois a gente vai voltar nela. Eu vou inverter a fita crepe porque agora eu vou trabalhar desse lado. Então, eu vou pegar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida desta peça, desta técnica ou de qualquer uma outra que vocês lembrem, fique à vontade pra perguntar, tá? O Mauro tá de olho, ele vai passando pra mim. Vou reforçar bem aqui, porque agora é uma cor bem mais forte. Agora eu vou pintar essa faixa aqui. Oi, Ara, tudo bem? Boa tarde. Com o vermelho country. Ele ainda é um vermelho aberto, mas ele não é tão berrante quanto um vermelho natal, tá? Peguei esse vermelho country pra manter... Como é que diz? Eu não queria pegar uma cor muito queimada de cara, porque a gente vai escurecer. Mas também não quero uma cor muito aberta pra chamar muita atenção, né? Vamos manter o rústico aqui da peça. Então, vou pegar o vermelho country aqui. Vou pegar um rolinho, vou umedecer ele bem de leve aqui. E vou pintar essa faixa. Ó, a Ana, a Lúcia tá falando assim, quero dar parabéns para as mãozinhas mágicas. Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada mesmo. Essa semana foi uma semaninha bem pesada, né? É bem legal poder dividir esse tempinho com vocês, dividir um pouco do trabalho, conversar um pouquinho, né? Fazer bastante coisa bonita, dar uma distraída. E a Dilma tá voltando e tá falando assim, boa tarde. Hoje é a primeira vez que assisto ao vivo. Boa tarde, seja bem-vinda. Eu assisto alguns meses e assisto todos os seus vídeos. E faço algumas peças inspiradas nas ruas. Adoro. Ai, que bom. Obrigada. Seja bem-vinda aqui na live. Por enquanto, as lives são de sábado, né? Eu acho que é o... O horário mais tranquilo que tem aqui para poder fazer, né? E durante a semana é bem corrido. Por enquanto, tá dando tudo certo de sábado, né? O que foi, irmãozão? A Valéria tá com a primeira live. Então, seja bem-vinda também, Valéria. Valéria, Yara, essa peça é uma tábua de pinos. Sabe essas tábuas que o pessoal tá fazendo para petisco, para queijo? Esse modelinho de tábua, tem um nome específico a essa tábua, mas eu nunca lembro, né? Então, é uma tábua de pinos, mas a minha é decorativa, tá? Provavelmente, ela não vai ser tábua, porque eu adoro colocar gancho em tudo. Então, é capaz de tábua ela ser eleita porta-pano de prato. Mas vamos ver o que vai ser até o fim dela. Passei uma segunda de mão. Vou pegar um pincel para pintar o vãozinho. Como eu tava comentando, ontem eu coloquei uma brincadeira nos stories, né? De falarem uma palavra e eu postar foto de uma peça. E a Marisol comentou farmhouse. Eu falei, putz, eu não pintei nada farmhouse. E o que que acontece? O farmhouse é um rústico, porém é clean ao mesmo tempo, né? É o branco, preto, cinza. Tem alguns detalhes de cor. Ele é bem mais clean, né? Do que eu tô acostumada a fazer. Aí eu vou deixando de lado. Eu falei, quem sabe hoje não saia uma peça farmhouse aqui. Vamos ver o que que vai dar. Se eu vou conseguir deixar ela mais clean. Que eu não sei vocês, mas à medida que eu vou fazendo, eu tenho mania de... Eu envelheço aqui, ponho um recorte aqui, um estêncil ali, um carimbo ali. Quando eu vi, tá tudo menos clean, né? Faz parte do processo. Eu não consigo deixar ele muito neutro. Passei duas de mãos, tá? Agora eu vou pegar... Cadê meu estêncil? Vou pegar esse estêncil aqui, de xadrez. Ele é bem antigo, eu não sei se vocês têm, se vocês conhecem ele. Ele é da Litoarte. Coitado, ele tá tão... Eu acho que eu limpei tanto ele que ele tá até com marca de bucha já. Tá tudo riscado. Ele é da Litoarte, o código é STM557. Oi, Cristina. Boa tarde, tudo bem? Vou encaixar ele aqui. Encaixar ele mais aqui em cima. Vou prender ele aqui. E eu tenho duas opções, tá? Eu posso preencher esse... Nossa, que barulho. Eu posso preencher esse estêncil com a cor vinho, né? Que é a cor que faz sombra no vermelho country. Ou eu posso preencher ele de preto. Como é uma peça bem simples e a gente quer dar um toquezinho especial, o mínimo que seja pra dar aquele diferencial na peça. Eu vou fazer o estêncil com o vinho. E depois eu vou escurecer alguns pontos do estêncil com o preto. Eu acho que fica bonito quando tem a mescla das duas cores, tá? Então, vou pegar o vinho aqui. Vou pegar meu pincel pituar. Esse daqui é tamanho 6, tá? E vou preencher esse estêncil e vou deixar ele bem fechado, tá? Não precisa deixar ele falho, não. Tudo certo? Tudo certo. Por favor, obrigada, Cristina. Obrigada mesmo. Dá o like também, a dúvida, né? Gente, faltam 10 inscritos pra eu chegar a 2.500 seguidores aqui no meu YouTube. Dá uma forcinha pra mim, por favor. Como eu disse, quanto mais o meu canal crescer e atingir mais pessoas, mais eu consigo trazer conteúdo de qualidade pra vocês. Todo mundo sai ganhando, é bem legal. E eu faço tudo com muito carinho pra vocês. Ó, preenchi. Que belezinha. Esse xadrez é bem bonito. É bem fofo, bem cara de... Ele tem uma carinha de inverno, né? Gosto bastante dele. Vou continuar com o ovinho aqui, tá? Agora eu vou pegar o preto. Obrigada, Cristina. Obrigada mesmo. Obrigada que eu vi que você se tornou membro lá. Você mandou mensagem pra mim. Obrigada por apoiar o meu trabalho. Obrigada a todo mundo, sendo membro ou não, que tá apoiando o meu trabalho. Eu fico super feliz. Agora o que que eu vou fazer? Vou pegar... Aqui tá a emenda da fita crepe. Então eu vou vir com o preto... Deixa eu tirar mais excesso aqui. Vou vir com o preto com a mão bem de leve. E eu vou fazer o sombreado, vamos dizer entre aspas, né? O sombreado no extenso com o preto encostado nessa fita crepe. Com a mão bem de leve, vai com bastante paciência, pra não ficar uma coisa marcada, tá? Olha que gracinha que fica. Eu acho que fica bem mais bonito do que fazer o extenso chapado, quando você tem a opção de fazer isso, tá? E vou fazer isso no contorno inteiro dessa faixa. Dá uma profundidade bem legal trabalhar com esse sombreado no extenso, sempre que vocês puderem. Por mais simples que seja a peça. Se for um extenso simples, um detalhe que vocês vão colocar, tentem colocar esse sombreado. Dá um diferencial bem legal na peça de vocês. Então, que legal! Sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigada mesmo por estarem participando. Oi? Tô bem. Obrigada, Estela. Obrigada a todo mundo. Olha que belezinha. Fica bem... Fica bem delicado. Vou deixar ele aqui de lado. Aí, como eu tenho esse coração vazado aqui, né? Eu vou aproveitar que eu tô com o pincel pituar sujo de preto. E eu vou escurecer o contorno do coração só pra dar um realce nele, tá? Não é nada... Pra realçar a profundidade dele. Como se fosse uma pátina seca, tá? Bem tranquilo. Eu puxo da quina do coração pra fora. Facilita bastante, ó. Pega a quina aqui do coração e vai pra fora. A Cristina, ela tá falando aqui, xadrez legal, adorei. Que bom! Ele é bem diferente, né? A Josi tá falando lindo. Obrigada, Josi. A Sandra Massa tá falando tão lindo. Beijinho para todos de Portugal. Obrigada, um beijo. Obrigada por estar participando. Tá vendo, ó? Como dá uma realçada no coração? Um detalhezinho a mais, tá? Por último, na parte aqui do vermelho, né? Vou realçar mais uma vez esse degrau aqui. Que eu separei com a fita crepe. O mesmo escuro que eu fiz desse lado com o cinza intenso, eu vou fazer desse lado com o preto, tá? Deixa eu tirar bem o excesso aqui, que eu peguei tinta de massa. Fica mais fácil se vocês deixarem a metade do pincel na fita crepe e a outra metade na peça, tá? Vou vir aqui em linha reta, exatamente como eu fiz do outro lado. Deixa eu ver se... Ah, em movimento redondo também dá. Vocês só tem que tomar cuidado para não ficar a marca, tá? Mas em movimento redondo também dá. Quem achar mais fácil... É uma aventura inventar a peça no meio da live, né? Tem bastante gente que testa antes, que faz a peça. Daí fala, ah, a peça tá pronta, eu vou ensinar essa peça. Eu acho super legal e eu não consigo. Não consigo inventar para depois fazer. Eu devo, sei lá, algum bloqueio. É arriscado, mas eu vou inventando na hora. Bom que até agora todo mundo gostou. Ó, fiz um degradê no degrau, né? Na emenda aqui. Fica bem fofo. Como vocês viram, eu fiz o escuro só aqui, né? Ó, fica bem simplesinho, bem bonito. Espero que vocês estejam gostando até agora, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Vou deixar esse pinto aqui de lado, que eu ainda vou usar ele depois. Eu escolhi esse stencil aqui, que eu ainda não usei. Vou estrear aqui com vocês. Essa escrita super bonita, da Opa. Ó, tem código? Tem. 29,37, tá? Ele tem dois tamanhos de stencil e esse aqui é o maior. O que que eu vou fazer? Vou encaixar o stencil bem aqui pertinho do... Da faixa, eu não chego a encostar, tá? Eu vou deixar um espacinho bem... Tá vendo aqui? Eu vou deixar um espacinho, porque na verdade o stencil vai ficar mais pra trás. Eu vou fazer o degradê. Tá? Aquele degradê... Degradê não. O 3D. Que a gente já conhece de stencil, né? Coisinha simples de efeito. A Elisabeth tá falando que tá lindo. Obrigada. A Estela tá falando que quem sabe faz o alfio. Obrigada. A Cristina tá falando que quem sabe faz o alfio e você sabe muito. Ah, obrigada. A Valéria tá falando que você tem essa dica de sombrado pra ficar bem. Fica bem bonito, né? É, também está a mão. Que bom. Então, lembrando vocês que eu tô fazendo aqui o sombreado com o pincel de cabo amarelo e com o pituá, porque é uma madeira mais grossa, mais rústica e eu tô preservando os meus pincéis chanfrados. Mas, por favor, não levem isso como base pra tudo, tá? O sombreamento com pincel chanfrado é muito importante pras peças, tá? Eu só tô substituindo aqui pra preservar o meu pincel chanfrado, porque a gente sabe que é um pincel mais caro, mas não é motivo pra vocês tentarem sombrear com pátina seca, com pituá, numa peça country, por exemplo, tá? Um não substitui o outro, tá? A gente aproveita os dois, a gente só vê qual peça fica melhor pra gente trabalhar. No caso daqui, achei mais fácil trabalhar assim, tá? Mas continuem trabalhando com o sombreamento de pincel chanfrado normal. Muito importante. Porque tem gente que quer burlar o sombreamento com o pincel chanfrado, fazendo esses sombreamentos com a pátina seca. E não é o ideal. O ideal é que a gente sempre acrescente, não que fique substituindo, tá? A gente quer evoluir, não trocar uma coisa pela outra, tá? Então, encaixei aqui. Vou pegar novamente a cor cinza intenso. A escrita não vai ficar dessa cor, eu vou fazer o 3D, tá? Então, o que eu vou fazer? Peguei o outro pincel chanfrado, vou dar uma hidratada nele. E vou preencher tudo com o cinza intenso. Então, vamos lá. Preencher. Vou deixar aqui. Aí, o que que eu vou fazer? O estêncil tá aqui, onde a gente preencheu com o cinza intenso. Eu vou andar com ele pra trás e um pouquinho pra cima. Vou mostrar aqui de pertinho pra vocês verem. Tá vendo? Eu andei, ele tava em cima do, da onde eu preenchi. Eu andei um pouquinho com ele pra trás e subi um pouquinho e já prendi ele de novo. Então, tá vendo que ele não está no lugar, tá? Bastante gente que trabalha com estêncil sabe como é que funciona o 3D. Se alguém não conhece, é assim que funciona, tá? Preencheu com uma cor clara, no caso aqui como o fundo é branco eu coloquei o cinza. Preencheu com uma cor clara, andou com ele pra trás, andou com ele um pouquinho pra cima e encaixa o estêncil de novo. Agora aqui, vou dar mais duas opções pra vocês. A gente pode preencher tudo de preto e depois trabalhar uma iluminação aqui no farmhouse. Ou a gente pode fazer aqui a parte de baixo com preto e o farmhouse num tom de vermelho, sombreado com preto. O que que vocês preferem? Vamos a mais uma votação. Fica bem bonito esse 3D, né Cris? Pintura simples com efeitos legais. Facilita muito o nosso trabalho, principalmente de quem vende as peças pintadas, né? Vermelho sombreado de preto. Pra repetir, quais são as opções, Ana? Ou eu vou preencher toda essa escrita de preto e vou fazer uma luz de branco no farmhouse, que tem as letras maiores. Ou a segunda opção é, faço preto aqui embaixo, vermelho no farmhouse, sombreado com o preto. Com o vermelho, com o vermelho. Acho que dessa vez o vermelho vai ganhar. Preto e depois clarear. O vermelho ainda tá ganhando. Estou amando a live a peça, obrigada! Que bom! É sempre uma aventura pintar a peça ao vivo. Tô pegando o esquema aos poucos. Preto, vermelho, vermelho. É pelo jeito vermelho ganhou. Ok, então vamos lá. O que que eu vou fazer, então? Hum, eu tenho... Tenho vinho e tenho vermelho country aqui. Vamos fazer o vermelho country. Então, vou pegar o vermelho country, tá? O mesmo aqui da faixa. Tenho vinho também, mas eu vou... Vou me manter fiel ao vermelho, que não precisa de muito pra eu começar a inventar moda e deixar de ser farmhouse, tá? Então, vamos lá. Vou pegar um pituar. Desculpa, não. Não, não, peraí. Vou pegar um pituar. E vou começar a preencher o vermelho primeiro. Deixa bem fechado esse vermelho, tá? Vocês podem preencher a palavra inteira e depois, até chegar aqui o fim, aqui já secou e voltar preenchendo novamente, tá? O importante é que fique bem fechadinho. Que agora é detalhe, né? É o principal da peça, então tem que estar bem certinho. Queria agradecer. A live de semana passada foi um sucesso. A gente ficou de boca aberta, né, mozão? A quantia de comentários, nossa, fez um sucesso sem palavras. Obrigada mesmo. Eu acho que a live de semana passada foi a... Acho que foi a de maior sucesso até agora. Não fiz muitas, né? Mas eu acho que foi a de maior sucesso até agora. A gente ficou... Será que a de hoje vai passar? Será? É. Muito bom. Que bom. Sei que a gente ficou super feliz. De verdade. Então, fomos 34, 36 pessoas. Tá, tá bem parecida com a de semana passada, né? A quantia de pessoas. Fiquei bem, bem feliz. Fico super feliz de vocês estarem divididos esse tempinho aqui pintando comigo, viu? E da hora que você pensa na marca, né? A gente vê que você separa o material. Sempre uma aventura. Pra escolher o tema. Inclusive, quem quiser sugerir tema, alguma peça, tá? Fique à vontade pra mandar no meu direct do Instagram, pra comentar por aqui, tá? É sempre legal receber a sugestão de vocês. Porque assim como eu faço a live pensando em vocês, se eu pegar uma peça, uma técnica que vocês queiram aprender, ajuda mais ainda, né? Eu tava, parei pra ler aqui, eu perdi. Ó, a Cristina tá falando que segue de perto e não perde. Que bom, Cris, obrigada. E tem muita gente que não sabe o que você faz live. Olha, eu demorei pra fazer live. O Mauro insistiu um tempão, né, mozão? Muito. Insistiu muito. Apesar que na casa anterior que a gente tava, não tinha como fazer live, né? Aí a gente trocou de casa. Tudo começou quando a Tânia, da dona, me convidou pra fazer uma live do papel de Páscoa, né? Aí eu não tinha como recusar. Pra quem não sabe, o meu primeiro emprego foi numa franquia da Duna. Então eu tenho a própria Tânia, da Duna, me convidando pra fazer uma live, aí eu não tive muita opção, né? Aí a partir de lá, a gente começou, né, mozão, a fazer as lives. Na verdade, eu peço live desde o começo. Você pede, mas... Você só pode fazer porque ela chamou, mas quem pede sou eu. Meu primeiro emprego, mozão? Não, esse posto eu não vou tirar, não. Não, você insiste desde o começo, você e meu pai. Assim, ó, pedindo. Ó. Tá bem preenchido o vermelho. Eu acho que vai aparecer muito no sofá. É, né? Mas estou aparecendo. Uma vez por semana eu faço maquiagem. Fiz o vermelho. Agora eu vou vir com o preto. Ó, a Dani tá falando assim, ó. Que honra, a live é pedida da Tânia. Nem falha. Nem falha. A minha cara, quando ela me convidou pra fazer a live, eu falei, gente, a primeira live da vida. Em casa, né? Porque, na verdade, a primeira live foi lá na True Colors pro lançamento da Tinta Articolors, né? Mas a primeira live em casa foi a pedido da Tânia. Quase morri. Mas fiquei super feliz. A Estela tá falando assim, por causa do que é na Duna? A Duna era assim, Estela. Abriu... Na época que a Duna tinha franquias, né? Porque agora não existe mais, mas a Duna tinha franquias. E aqui em Itu, ia abrir uma franquia. Nessa época eu tinha 18 anos e tava procurando emprego. E a dona da franquia daqui de Itu tava procurando um lugar pra alugar. E a minha mãe era dona de imobiliária e ela alugou o prédio pra dona da franquia. Aí ela perguntou, eu preciso de alguém pra fazer fundo de peça, pra me ajudar na base das peças, né? Aí ela falou, tem minha filha. Então o meu primeiro emprego na franquia da Duna foi esse, né? Era serviços gerais. E o que eu fazia? As coleções da Duna vinham e eu dava fundo nas peças. Fundo pleno, né? Florzinha azul, pintava a flor de azul, miolo amarelo, pintava o miolo de amarelo. Ela levava o kit com o fundo pronto pra casa dela. Fazia o trabalho de sombreado, extenso. Todo aquele trabalho da pintura country. Trazia de volta, eu retocava as laterais das peças, aquele laser de preto. Passava verniz, montava a peça e punha na loja pra vender. Esse foi meu primeiro emprego. Com o tempo, ela foi me ensinando a pintar. A dona da franquia, que era a Patrícia na época, né? Ela foi me ensinando a pintar e aos poucos eu fui fazendo as peças. Fui colocando a peça do zero, né? Pra vender. E depois eu virei professora. E é isso. Aí depois eu... Ela vendeu a franquia, né? E eu tive que... Na época eu fazia a faculdade de artes. E a faculdade de artes eu tinha que fazer estágio. Só que o estágio da faculdade de artes é em escola. Aí eu tive que sair da franquia, que já não era mais a Patrícia, pra poder fazer o estágio. E nesse meio tempo a franquia fechou. Então foi isso. Tá? Então ó, fechei o vermelho country. Vou aproveitar o mesmo pincel pituar. Vou pegar o preto básico. Tirei bem o excesso. Como que vocês vão fazer o sombreamento aqui agora? Vocês vão pegar a metade de baixo, tá? A metade de cima vocês não vão mexer, tá? Então vem aqui na metade de baixo. Tá dando pra vocês verem bem? Tá. Tá? Tá. Vem aqui na metade de baixo. Vocês vão começar preenchendo o preto. E vocês vão clareando, tá? Vocês vão fazendo o degradê. É bem importante que não fique aqui uma faixa, tá? Não é pra ficar uma coisa engessada, tá? Começa escuro, preenche o preto, vai tirando o peso da mão e vai clareando aos poucos. Tá bom? Tudo na metade de baixo. Então preencheu aqui, vai subindo aos poucos. E vamos fazer isso na palavra farmhouse inteiro. Se vocês ficarem com medo de pesar a mão, começa fazendo só o comecinho, a pontinha de tudo, pra vocês sentirem. E daí aos poucos vocês vão subindo palavra por palavra, tá? Aí tomem cuidado aqui, que essa linguinha da letra aqui, ela sobe. E eu vou tirar bem o excesso, e esse pedaço eu vou fazer batido. Mas só pra não acontecer de borrar aqui, por causa desse pedacinho que ele é mais mole do extenso. Tô vindo, nossa. Tô, eu adoro a dona e a professora treinando mais quatro. Legal, né? A Estela falou, se tu soltando também, a Estela disse, tá me dando o método de ventura. Obrigada. A Elisabeth disse show, a Cristina disse tá ótimo, e a Estela disse, tu faz parecer fácil. Mas é fácil, é bem tranquilo. Vocês podem ver que eu não tô fazendo nada do outro mundo, tá? É o que eu falo, técnica simples com efeitos diferenciados. É uma, um extenso chapado. E um extenso com degradê, é um extenso do mesmo jeito. O que que alterou? Eu trabalhei com uma cor, com duas cores, certo? Mas não deixou de ser um extenso, tá? Então não é nada de outro mundo. É uma técnica simples e a gente trabalha com as cores. Só isso. É bem tranquilo. Vocês tiram de letra com certeza. Ó, fica bem bonito, tá vendo? Não deixou de ser extenso. Adoro esse efeito sombrado. Deixou o sombreio tudo, não aguento. Tá? Agora que eu fiz o degradê aqui, eu vou aproveitar que eu tô com o preto e vou preencher as palavras de baixo. E vocês podem ver aqui que no caso do farmhouse, que são, tô usando poucas cores ainda, eu trabalho com as tonalidades, mas são poucas cores, né? Então nem tô trabalhando com uma grade de cores muito grande pra fazer um efeito diferente. Não tô. É bem tranquilo. Aqui também preencheram direitinho, né? Pra ficar bem certinho a escrita. Sabe que não ia ser... Uia? O vento fechou a porta. Sabe que não ia ser... É... Farmhouse hoje. Ia ser um... Uma imitação de azulejo hidráulico. Era um outro esquema completamente diferente. Mas o estêncil que eu ia trabalhar é muito grande pra essa tábua. Aí eu achei melhor deixar pra próxima e ir fazendo uma peça maior. A responsabilidade de fazer a peça na live é bem grande. O pessoal que começou a fazer live bem lá no começo da pandemia, né? Admiro muito, porque eu ainda acho bem difícil fazer live. Terminando aqui. Ó, fica bem bonito, né? Tem pergunta aqui pra você. Pode falar, mozão. É... A tinta é fosca. A tinta? Sim, a tinta é fosca. Não, se fica bem fosca. Como assim? Acho que se fica bem... Tinta é fosca, acho que é isso. Fica bem fosca com internação. Repete pra mim a pergunta, Estela, porque eu não entendi. Você disse se fica bem com o verniz fosco, se a tinta... Ah, a gente, ó. Se a tinta mesmo sem dar clica, fica bem fosca. Fica, ela é fosca. Fica tranquila que ela é fosca. Não trabalho com nada brilhante a não ser a tinta metálica, né? Mas a tinta é bem fosca, tranquila. E a galera falou junto. Então... É um pouquinho por vez, né, Júcia? Aí, o que que acontece? Só porque eu pintei as letras de vermelho, pode ficar só o sombreado de preto, a gente pode fazer aquela luz seca de branco também. Vocês querem que eu faça aqui no centro? A luz seca de branco ou vocês querem que eu deixe só sombreado com preto? Quero, quero? Ok. Deixa eu pegar o branco de gelo. Vamos fazer o seco, então. Então, vou pegar o branco de gelo pra dar uma bela de uma realçada, porque como aqui é o candy preto, é um off-white, né? Um branco mais sujo. Então, o branco de gelo vai chamar mais atenção. O quindinho apareceu aí na live. O quindinho apareceu? É, tá passeando. Sabe o que que fica legal aqui também? Mas eu acho que eu não vou mexer, que vai ficar muita... É, uma outra opção, se vocês não quiserem fazer a luz seca de branco, eu não vou fazer aqui, por conta do farmhouse, eu tenho medo de dar besteira, tá? Mas como o fundo é vermelho, fica muito bonito fazer uma luz seca com um amarelo, tá? Fica bem bonito fazer luz seca de amarelo aqui, um amarelo gema, tá? Um alaranjado claro. Eu não vou fazer, porque eu tenho medo de ficar estranho aqui, por conta da... A gente tá com uma paleta de cores bem... Tá bem certinha, né? Então, eu não vou colocar o amarelo aqui, pra de repente não ficar esquisito. Mas é uma opção, se vocês estiverem trabalhando com uma peça que tenha mais cores em volta, mais elementos, vocês podem fazer a luz seca de amarelo, que fica bem legal. Então, vou pegar o pincel de cabo amarelo aqui. Esse aqui é o 456, tamanho zero. Quase não tem pelo, né? Vou pegar o branco gelo. Vou tirar bem o excesso aqui. Não vou encostar no preto, tá? Então, eu vou vir bem aqui no centro das letras. Não encostem nas laterais, pra não perder o efeito da luz e sombra, tá? Não encostei nas laterais do vermelho, tá vendo? É bem no centro. Foquem nisso, não encostem nas laterais, senão não acaba ficando com o efeito desejado. E que essa internet fique boa logo. Talvez é o excesso, né? É só o remolto. E a Cristiane tá falando do sombra, do que é tudo no projeto. É tudo mesmo. Eu não... Eu tenho tanto problema com luz e sombra, com sombreado, que eu não consigo ver uma peça com o fundo feito, sei lá, uma caixa, tá? Uma coisa simples, sem o sombreado em volta. Fico nervosa. Eu acho que já é toque. Dá um efeito tão bonito e é uma coisa tão simples, né? Tomem cuidado na hora que vocês estiverem fazendo essa luz seca, de não tirar muito excesso do pincel, porque se vocês precisarem raspar o pincel na peça pra poder sair a tinta, a hora que vocês forem invernizar, a luz seca acaba apagando, tá? Então, não pode tirar muito excesso de tinta do pincel. Na dúvida, trabalhem sempre com a mão bem leve e prefiram ir preenchendo aos poucos do que tentar fazer tudo de uma vez, tá? A Cristiane tá falando, não tem jeito de fazer lives, é excelente. Que bom, obrigada. E a Silvia falou, repete o... Repete o número do pincel, por favor. Esse aqui, tamanho zero. 4, 5, 6, tamanho zero. O pincelzinho de cabo amarelo, né? Aquele... Pra pintar tecido de pelinho mais duro, o menor tamanho que você conseguir. Esse é o zero. De preferência, de caminha... Deixa eu ver aqui. Esse aqui, o pelo dele é curto. Eu acho mais fácil pra trabalhar. Eu comprei um... Tudo bem que é tamanho 2, mas o pelo dele é mais comprido, ó. Não sei se dá pra ver aqui. Tá vendo? Que um pelo é mais comprido que o outro? Eu acho mais fácil fazer a luz seca nesses detalhes menores com o pincel com o pelo... Ai, eu vi o pincel errado. Com o pincel com o pelo mais curto do que esse com o pelo comprido. Porque ele acaba abrindo esse de pelo mais comprido, tá? Então, se vocês acharem o tamanho zero nas duas opções, pelo comprido e pelo curto, eu acho mais fácil com o pelo mais curto, tá? Mas daí vocês podem testar pra ver o que vocês preferem. Chegando ao fim aqui. E eu não sei, viu, Josi? Cerda natural, madeira, material sintético. É o que a gente já falou. Eu não achei o que tem o que tem o que tem pelo momento. É uma boa também, né? É uma boa ideia também. Ó, fica bem bonito. Vocês podem ver que é uma coisa bem simples, né? Eu tinha separado aqui um desenho de um galo, mas eu não sei se vai rolar agora. Vou deixar pra vocês escolherem também. Não fica ruim, tá? O que eu tinha pensado? Vamos lá pra mais uma votação. Tem esse extenso aqui. Pera aí. Tem esse extenso aqui, que eu pensei em usar só o galo. Aqui nesse cantinho, ó. Nesse vão aqui. Pra fazer um detalhe. Vocês querem com ou sem galo? Vamos a mais uma votação. Vou deixar ele quietinho aqui no lugar já. Com ou sem galo? Com galo, com galo. É o tamanho... O espaço deu certinho pro tamanho do galo, né? Vou passar uma fita crepe em volta aqui já, porque eu acho que o galo vai ganhar. Galo, galo, galo. Ok, vamos fazer com galo. Vamos fazer com galo. Mas não borre ele. Vou virar ele aqui pra mim rapidinho. Vou prender aqui. Fazer um galinho preto, né? Pra continuar com a estética clean da peça. Vou preencher ele com o preto. Viva o galo. Essa foi boa. Então, vamos preencher o galo todo com o preto aqui. A peça tem tudo pra ser clean, mas a gente arranja detalhe pra colocar, né? Coisa mais engraçada. Vou secar aqui, daí vou repetir. Mozando, eu vi uma pergunta, mas aí o comentário sumiu. Pera aí. Ah, poderia ser com o cinza? Pode ser com o cinza, sim. Você pode fazer com o cinza e fazer um sombreado com o pincel pituá em volta com o camuflagem pra fazer aquele degradê que a gente gosta de trabalhar aqui. Como eu preenchi de preto, eu posso fazer uma luz seca de cinza no meio do galo. Também dá certo. Pode ser que eu faça aqui também. Vamos ver. Um detalhezinho. Gostaram do galo? Ficou fofo, né? Também gostei. Boa tarde, estou atrasada. Você está atrasada, mas fica tranquila porque a live fica gravada, tá? Dá pra assistir do começo depois. Vou encaixar o extenso aqui de novo. Tá? E eu vou fazer uma luz aqui no galo. A Estela perguntou do cinza, vou usar o cinza. A gente tem duas opções. Ou eu posso usar o camuflagem ou eu posso usar o cinza intenso. Quando vocês ficarem na dúvida, o que vocês podem fazer? O preto é o fundo. Se eu clarear esse preto, quem que vai chegar primeiro? No camuflagem, que é o cinza mais escuro, ou o cinza intenso? Né? Como que é o degradê aqui? O degradê, o certo seria aqui nessa sequência. O preto, o camuflagem, que é o cinza mais escuro, e o cinza intenso, que é o cinza mais claro. Se vocês ficarem com medo de irem, de fazer a luz seca com o cinza intenso direto e ficar muito forte, o que que vocês podem fazer? Uma dica também. Deixa eu pegar outro pincel pituar aqui. Eu vou fazer a luz seca aqui no meio do galo com um pincel pituar pequeno. Primeiro, eu vou pegar o camuflagem, né? Que é o cinza mais escuro. Deixa eu chacoalhar aqui. Que é o cinza mais escuro. Vou pegar aqui, tirar o excesso. A parte boa é que se nada der certo, dá pra preencher de preto de novo também. Mas eu vou vir com camuflagem aqui no centro do galo. Tomem cuidado pra não encostar demais nas bordas, né? Só pra iluminar o centro do galo. E eu venho, ó, em movimentos circulares com camuflagem, preenchendo o centro do galo. Já vou virar aqui pra vocês verem, tá? Fiz com camuflagem. Tá vendo que ele é um cinza mais escuro, então ele não dá tanto realce, certo? Mas mesmo assim, ele aparece um pouco. Aí, eu vou pegar o cinza intenso, que é o próximo, aqui na escala de tons. Se eu ver que esse pincel não dá certo, eu vou pegar um pincel menor, mas por enquanto eu vou tentar com esse. Peguei o cinza intenso, que é um cinza mais claro. Vou vir aqui no centro. Agora, bem mais cuidado, o que que eu vou fazer? O fundo é preto. A luz seca, eu fiz na maior parte que eu pude, sem pegar o contorno do galo. Como a gente fez aqui. Com o camuflagem, que é o cinza mais escuro. E agora, com o cinza intenso, eu vou fazer uma luz seca também, mas mais no centro, tá? É mais concentrada essa luz seca. Então, eu vou fazer bem aqui no centro do galo, num espaço menor. Vou pegar um pintor menor, por causa da cabeça dele, peraí. Deixa eu dar mais esse espaço. Eu vou fazer uma luz seca num espaço reduzido. Porque qual que é a intenção? O fundo ser preto, aí o preto vai iluminando com o cinza mais escuro, que é o camuflagem. E ele ilumina mais ainda no centro com o cinza intenso. Então, eu acabo fazendo um degradê com três cores. Entendeu? Mas quem tiver medo ou não quer testar agora, vocês podem fazer com o cinza intenso direto. Não tem problema. É assim, vocês vão bater o olho e falar, nossa, nem dá pra ver. Mas, em muitos casos, faz diferença, tá? Ó, eu fiz o preto. Fiz uma luz seca maior com o camuflagem. E agora, eu fiz uma luz seca mais concentrada no centro com o cinza intenso, tá? Fica uma belezinha. Fica bem... Um detalhezinho bem simples. Vocês podem ver que não tem nada de mais. Continua sendo extenso. A gente só tá trabalhando com cor. Cor, luz e sombra, né? Agora, será que eu ponho a mania de ficar colocando detalhe? Mas eu vou pôr. Tem esse estêncio aqui? É da Opa, só Deus sabe o código. Mas eu acho ele super fofo. Ele tem dois tipos de costura. Ele tem o pês-ponto e o pês-ponto intercalado com o X, né? Eu vou fazer um detalhezinho desse pês-ponto com o X em cima e embaixo. Aí, eu prometo que eu paro e me comporto. Vou deixar bem aqui na bordinha. Vou continuar com o preto. Eu não vou fazer esse pês-ponto no pedaço que tá com vermelho, tá? É só na parte da madeira. Só no branquinho aqui. Ó, eu gosto de brincar aqui. Pessoal tá lindo, ótimo aqui, tá? Legal, obrigada. É. A Estela falando linda, na verdade, ó. Obrigada. É muito difícil. Obrigada. Eu acho muito fofo esse pês-ponto pra não usar. Olha que belezinha. Mais uma vez, como eu digo, não tem nada demais de técnica aqui. É extensio e trabalho com cor. Bem tranquilo, bem gostoso de fazer. Olha que peça linda pra vender. Pra presentear. Quem que não vai gostar de uma... Em que lugar uma peça dessa não vai combinar, né? Seja numa área de churrasqueira, uma... Uma cozinha toda branca, uma cozinha com detalhe em preto. É uma peça bem tranquila pra combinar com qualquer decoração. Menos aqui em casa, né, mozão? Porque a cozinha é bege. Odeio aquele azulejo bege. Olha que graça. Não fica bem fofo? Olha só. É só extenso o jogo de cor. Não vale a pena fazer um trabalho simples com detalhes que dão... Que dão a diferenciação do teu trabalho final. Né? Uma pergunta, ó. Pode falar. Qual o nome desse vermelho? Aqui parece um museu real. É vermelho country. Ele é um vermelho. Ele não é um vermelho natal. Mas ele também não é um vermelho super queimado. Ele é bem no meio termo aí. Ele é bem... Bem legal. É um vermelho bem tranquilo de trabalhar. Olha, eu tinha separado ganchinhos pra colocar, mas só Deus sabe se eu vou pôr. Será que eu vou pôr? Vamos escolher se vocês querem gancho? Ó, eu tenho esses dois ganchos aqui. Eu pintei eles com tinta spray preta, tá? Uma pequena dica. Se vocês quiserem um gancho preto, branco, não acharem pra comprar, dá pra vocês pintarem com tinta spray. Pintei de preto. Bem, bem tranquilo. Tem esses dois ganchinhos, porque essa peça pode virar um porta-pano de prato, né? Ou ela pode simplesmente continuar a tábua, a gente manda cortar um vidro, põe em cima pra vocês poderem utilizar a tábua pra cortar alguma coisa, fazer um charme sem ter o perigo de estragar a peça de vocês. Com gancho ou sem gancho? Última votação. Fica, fica bom dos dois jeitos, né? Também gostei. Se deixar, eu ponho o gancho em tudo, tá? A peça da semana passada e depois gancho. Adoro colocar um gancho. É um negócio. Sem gancho. Fica, fica rico de detalhe, né? Às vezes, o que que acontece, ô Vânia? O pessoal fica ávido por técnica, 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 técnica e deixam de olhar pra peça. Vocês podem perceber que o meu canal tá com mais de 100 vídeos e eu não fiz um ano de canal do YouTube ainda. E o que que eu foco? Eu foco na peça, porque às vezes a pessoa tá tão focada em ter técnica, técnica e acaba deixando de focar no trabalho da peça em si. Aqui vocês podem ver que é um trabalho com estêncil bem tranquilo, não tem nenhuma técnica super diferente e o resultado final fica super legal. Então, é sempre bom vocês focarem na peça em si também, tá? Porque vocês pensando na peça, vocês agregam a técnica ao que vocês estão trabalhando. E não pensar na técnica primeiro pra daí jogar na peça. Tem uma pergunta que é importante, olha. Fala sobre as aulas do ser membro, ela tá dizendo. Quantas são homens? As aulas de membro... Bom, já subi a câmera. As aulas de membro são quatro aulas por mês, uma por semana. Normalmente, no dia, na quarta-feira que eu lanço vídeo às 18 no canal, eu lanço a aula de membros na quarta-feira de manhã. Então, normalmente é uma aula por semana, tá? As aulas são exclusivas pra membros. O pessoal conversa comigo livremente, pode pedir a técnica, a peça, o que quiser, tá? Essa peça que eu postei na semana passada... Deixa eu pegar aqui. Que eu postei nessa semana aqui, uma pessoa que é membro, a Cris, pediu uma peça inspirada no Dia das Mães e ela falou das cores, aí eu falei, vou então fazer uma peça, né? Inspirada no teu pedido pro Dia das Mães, que foi essa daqui, tá? Essa caixa. Então, é assim, o pessoal vai conversando comigo, vai pedindo, eu vou encaixando no itinerário, vou colocando nas aulas. É bem livre. As aulas de membros são para os membros, então o que eles pedirem pra mim, eu tô encaixando na aula pra colocar, tá? São R$ 6,99 por mês, quatro aulas por semana, quatro aulas por mês, né? R$ 6,99. Quanto que dá por aula, Muzão? Pessoas ruins de matemática temos. Ah, dá R$ 1,60. É, dá menos de R$ 2,00 por aula. Qual é o propósito, qual é o intuito do Seja Membro? É um valor super acessível em que vocês podem apoiar e prestigiar o meu canal e é um valor acessível pra que vocês possam participar, entendeu? R$ 6,99 pra um membro é super barato. Em quatro aulas, quantas técnicas, ideias, inspirações, tanta coisa boa, por R$ 6,99. E R$ 6,99 de cada membro pra mim também ajuda muito. Isso daí ajuda o meu canal a crescer, é uma forma de apoiar e prestigiar o meu trabalho. Sou artista plástica formada, trabalho com pintura em madeira desde os 17 anos, eu tô com 35. Parece, ah, é pouco, R$ 6,99. Ajuda muito, tanto pra mim quanto pra vocês, tá? É só vocês entrarem no meu canal do YouTube. Tem Seja Membro, ao lado do Inscreva-se. E daí aparece lá, essa parte de pagamento do YouTube, eu não posso mexer, tá? Eles aceitam cartão de crédito. Tem bastante gente que manda mensagem perguntando pra mim se pode fazer boleto, transferência. Infelizmente, a parte de pagamento, o YouTube não me deixa mexer em nada. Eu só posso escolher os valores que eles me dão de opções pra colocar pra vocês, que foi o R$ 6,99 que eu escolhi. E o que eu vou colocar de aula, tá? Então, a parte do pagamento é em cartão. Quem puder prestigiar meu canal sendo membro, vai ajudar demais. Vou ficar extremamente feliz em receber vocês como membros. Tem vários membros aqui na live. Elas são testemunhas, né? Elas podem falar pra vocês como que são as aulas, se é legal, se não é. Fiquem à vontade pra perguntar pra elas também, que a melhor propaganda é o meu público, né? Quem assina é a melhor propaganda. Elas vão poder falar pra vocês se vale a pena ou não. Eu acredito que vale. Fica destacado nas lives, né? Oi? Quem é membro? Fica destacado nas lives. Vocês podem ver que tem um pessoal que tem um selo do lado, são os membros do meu canal. É bem legal. E é isso. Bom, vou deixar sem gancho, então. O verniz eu vou passar depois, que é o verniz acrílico fosco, tá? Deem preferência pro acrílico, pro verniz fosco aqui, que como é uma peça mais rústica, fica mais legal. O brilhante não combina muito, tá? Pelo menos assim, pra minha opinião, tá? Se vocês gostam de verniz brilhante, fiquem à vontade. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Fiquem à vontade pra perguntar. Tem alguma dúvida dessa peça, de qualquer outra coisa? Que bom, live ótima, que bom. Deixa eu... Eu nunca consigo voltar a conversa aqui. Obrigada, eu que agradeço, Estela. Agradeço todo mundo. Acho que foi minha live mais longa até agora, uma hora e quatorze. Cheguei agora. Oi, Amélia. Amélia é membro também. Que bom. Estão aí os membros pra falar pra vocês. Que bom. Olha, eu tenho muito a agradecer. Os comentários que eu recebo dos membros das aulas são comentários maravilhosos. Quando o mozão, pra variar, né? Se ele não me empurra, eu fico travada no mesmo lugar. Quando ele falou de seja membro, seja membro, eu falei, imagina, seja membro, né? Falei, não vou pôr. Não, pois sim, você precisa. Ele foi lá e montou o seja membro pra mim. Ele colocou lá. E no fim... É, o estilo do participar acessível é um estilo de vida que eu acredito também, né? É, né? E dá mais pessoas poderem participar. Sim, isso daí é um detalhe muito importante. Eu não vou deixar a live tão longa, porque o pessoal fica cansado. O último comentário, então, que é um comentário que ele fez, é importante. O que que é o legal dos R$6,99? Ah, é um preço muito barato. Vejam bem. A gente tá aqui no segundo ano de pandemia. Muitos já perceberam que a internet é o caminho, né? Quem já participava... Quem já tinha a internet como fonte, se deu bem. Quem não tinha, teve que se virar nos 30, né? Eu. E o que que acontece? Como que eu vou explicar? Não ponho preço no trabalho de ninguém, tá? Não ponho. Eu não gosto que ponha um preço no meu. Eu não ponho preço no trabalho de ninguém. Mas eu acho extremamente importante que a gente consiga... A gente pense no valor das aulas, por exemplo, no meu caso, que atenda aos dois lados. Eu não posso colocar um preço na aula exorbitante que fique restrito a pouquíssimas pessoas e fique lá. Não é melhor pra mim que o preço seja acessível pra vocês e que eu receba mais pessoas e que acabe sendo vantajoso pra mim também? Todo mundo não sai ganhando? Eu acho que é o principal, né? Então, os R$6,99 é pra que seja acessível pros dois lados. Eu não quero só eu ganhando, eu quero vocês ganhando também. Eu ganhando o meu seja membro, eu tendo vocês participando nas lives, compartilhando o meu canal e crescendo, trabalho de formiguinha aí crescendo. É bom pra mim que atinjo várias pessoas, posso ganhar mais membros e posso fazer o meu canal crescer. Vocês tendo um preço acessível e assistindo as minhas aulas, acrescentando alguma coisa no trabalho de vocês, é bom pros dois lados. É o melhor de tudo, né? Eu acho que esse é o principal. Obrigada, Gislaine. Seja bem-vinda. Obrigada mesmo. Então, eu acho que o intuito é esse, tá? Ah, e o preço é barato. Sim, o preço é bom pra vocês e pra mim, é o principal. Vocês têm sempre que se colocar no lugar do outro, não só aqui, pra vida, tá? Se coloquem no lugar do outro e falem assim, isso é bom pro outro, é bom pra mim também? É bom pra mim, é bom pro outro? Eu acho que é o principal, né? Eu segurei tanto pra fazer live, porque eu não queria aparecer, não queria. Tanto que vocês podem ver que grande parte dos meus vídeos aqui do YouTube só tem tatuagem. O meu, minha cara não aparece. Mas a live é com o intuito de interagir com vocês. Mas o principal foco do meu YouTube é o meu trabalho, as minhas pinturas. E eu quero dividir com vocês, tanto gratuito quanto seja membro. Prestigiar é legal, mas vocês podem ver que o meu trabalho é pra todo mundo, é geralzão. E eu quero que seja bom pros dois lados, tá? Porque a gente não cresce, não vai pra frente sendo egoísta, mesquinho e pensando só na gente. Então tem que pensar nos dois, tá bom? E a Ana tá perguntando onde comprar artigo com o seu lugar. Olha, se a Dona Leia atualizou o site, já tem no site da Arte Madeira Joinville pra vender. Ela comprou a coleção inteirinha da True Colors, da linha acrílica Articolors, tá? Então é pra ter no site da Arte Madeira Joinville, tá? Não sei de que cidade você é, mas o site que eu posso te indicar que eu sei que tem é lá. Tá? Agora tem que ver se na tua cidade compensa o frete, ver o que que é mais perto, tá? Mas eu posso te dizer que no site da Arte Madeira Joinville tem, tá bom? Muito obrigada por mais um fim de semana me aguentando aqui na live, tá? Obrigada de coração. Uma hora, quase uma hora e vinte de live, tem trinta e cinco pessoas assistindo. Espero que tenha sido a nossa horinha aí leve, descontraída, pra vocês descansarem, curtirem, né? Dar uma arejada na cabeça. Obrigada por estarem aqui comigo. Se Deus quiser, sábado que vem tem mais live. E quarta-feira tem vídeo no meu canal, vídeo pros membros, né? Se Deus quiser, vai tá tudo certo, tá bom? Bom fim de semana, feliz dia das mães amanhã pra todo mundo que é mãe aí. E é isso. Obrigada mesmo de coração por estarem aqui. Foi, acho que foi um sucesso essa live também, mozão. Acabou, tá. Mais uma live que pelo jeito foi um sucesso, ele vai ficar falando no meu ouvido a semana inteira. Tá bom? Um beijo grande, bom fim de semana, se cuidem. Até semana que vem. Tchau, tchau.